Diário da Manhã Com Ana Sofia Cardoso e Frederico Mendes Oliveira A atualidade em direto O trânsito em tempo real Faz algumas complicações Para chegar mais depressa onde é preciso Todas as manhãs, minuto a minuto Todo dia bem-vindo ao Diário da Manhã Diário da Manhã De segunda a sexta, na TVI